Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, domingo 17 de março, edição especial, assim do nada. Afinal de contas, o André Cury, empresário do Meia Maurício do Internacional, confirmou que existem negociações do Botafogo pelo jogador. Vamos desenrolar essa história, trazendo aqui todos os detalhes e aspectos que a gente já conhece a respeito desse caso, só que antes eu te peço por gentileza pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no Fala Fogão. Então, nós ultrapassamos os 42.800 e os 43.000 já estão no horizonte. Até o dia 20 a gente chega lá, se bobear antes do dia 20. Com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir com toda certeza. Sempre destacando que às 22h05, como hoje tem jogo do Botafogo, teremos o nosso pós-jogo e você é nosso convidado. 22h05, hein? Dito isso, vamos em frente. Maurício Meia do Internacional, você já tinha ouvido falar dessa história, interesse do Botafogo no jogador e tudo mais. Mas agora a gente tem uma declaração do empresário do atleta. Pois é, o André Cury falou o seguinte, abre aspas, eles estão conversando entre os clubes. Existe negociação, até porque o Dave Bandeira foi pra lá. Ele está se referindo ao antigo executivo do Internacional, que foi contratado pela Eagle Football justamente pra ser o diretor de negociações. Então, não surpreende que o Botafogo esteja realmente avançando pelo Maurício. Vale lembrar que a contratação, por exemplo, do Borré pelo Internacional, foi o Dave Bandeira que liderou. Então, como ele já conhece os dirigentes do Inter e o Internacional está querendo negociar, é possível que saia negócio daí. E aí o André Cury complementou, existem outros interessados também, mas sem oferta inicial. O que se fala, segundo o site gol.com, é que o Botafogo poderia oferecer até 12 milhões de euros pelo atleta. E o que a gente sabe também é que o Inter quer pelo menos, pelo menos, 8 milhões de euros pelos 50% do direito econômico que eles possuem. Ou seja, o Internacional está avaliando o Maurício, por 100%, por 16 milhões de euros. E o Botafogo, então, poderia fazer essa oferta de 12 milhões, agradando ao Inter e pegando também mais um percentual do jogador. Agora, é aquilo. Segundo a informação aqui, o Botafogo poderia fazer essa proposta mais concreta, poderia contratar o jogador mais para o meio do ano. E não agora, nessa janela doméstica de abril, que vai do dia 1º ao dia 19. Mas aí, Fogão, tem um detalhe que é importante destacar. Todo mundo sabe que no Campeonato Brasileiro existe uma regra onde um atleta pode fazer sete jogos, no máximo, por uma outra equipe, antes de se transferir para um outro clube que também disputa a Série A. Se o Botafogo deixar para contratar o Maurício só no meio do ano, ele já vai jogar mais do que sete partidas, com toda certeza. Ah, mas aí dá para você entrar num acordo de cavaleiros. Sério mesmo? Não é muito recomendado, digamos assim, você deixar para contratar um jogador que vai jogar no Internacional acreditando que ele não vai fazer mais do que sete partidas. Então, contratar nesse mês de abril, entre o dia 1º e dia 19, faz muito mais sentido. Sinceramente, faz muito mais sentido. A gente vai ter que aguardar o desenrolar dos fatos. Se o André Cury está dizendo que o Botafogo tem negociações pelo atleta, e na Firezone o Textor chegou a falar sobre isso, um jogador, uma proposta de 12 milhões de euros, esse papo chegou a rolar na Firezone, segundo pessoas que estavam lá, presentes no local. Então, a gente realmente pode ver o Botafogo fazendo essa movimentação. E aí entra um detalhe, o Maurício, ele chegaria para jogar em qual posição? Bom, no Internacional, quando você analisa o mapa de calor do atleta, em várias competições, o Maurício foi aquele cara que jogou mais pela ponta direita. E hoje, na ponta direita do Botafogo, a gente tem o Júnior Santos vivendo o momento iluminado, a gente tem o Luiz Henrique, contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e você poderia ter a contratação de mais um jogador para atuar por ali? Tudo bem, o Maurício até pode fazer outras funções, tá? Se você pedir para o Maurício, por exemplo, fazer ali um meio atacante flutuando por trás do centroavante, ele é capaz de fazer. E você vai ter mais alternativas para poder montar esse sistema ofensivo do Botafogo. Agora, eu estou curioso para ver realmente se, primeiro, a gente vai avançar, né? Tudo indica que sim, a partir do momento que o empresário diz e afirma, existem negociações com o Botafogo, o empresário está cravando isso. A gente sabe que muitas vezes tem cavada daqui, cavada dali, mas essa especulação já tinha rolado antes, e agora o André Cury só está confirmando. Então, já era uma suspeita, já era algo que estava sendo levantado como possibilidade, e agora a gente tem essa confirmação vindo por parte do agente. Se o Botafogo contratar o Maurício, claro, eu não vou ficar chateado, não sou nem maluco disso, né? Seria mais uma peça interessante aí para o nosso setor ofensivo. Mas eu gostaria de ver, sendo muito honesto, o Botafogo fazendo ainda alguma movimentação nessa janela doméstica em relação ao sistema defensivo. Zaga, para ser mais específico, o Lucas Raulter ainda não está mostrando toda aquela desenvoltura, confiança, o Barbosa não, o Barbosa realmente está ganhando respeito e moral com todo mundo, de forma muito merecida, mas eu ainda não consigo sentir aquela firmeza no nosso miolo de zaga. Não sei se acontece a mesma coisa com você. É bacana saber que o Botafogo está interessado na contratação do Maurício, muito legal, mas se a gente pudesse olhar com um pouquinho mais de atenção para o nosso miolo de zaga, eu acredito que seria muito positivo, de verdade acredito que seria muito positivo. Enfim, quero saber a sua opinião sobre isso. O que você acha aí dessa possível contratação do Botafogo em relação ao Maurício do Internacional? Se você acha que seria uma ótima movimentação ou nesse momento seria meio desnecessário? Como que você encara essa possibilidade, Fogão? E sobre miolo de zaga? Você fica seguro com as alternativas que a gente já possui no elenco do Botafogo? Ou você acredita que seria muito positivo ter a contratação de um zagueiro que a gente pudesse olhar e falar assim, ó, esse cara aí, esse cara aí chega realmente para botar bronca ao lado do Barbosa, claro, né? Porque o Barbosa vai ser titular e merece ser titular da zaga do Botafogo. Deixe seu comentário aqui embaixo, Fogão, quero saber a sua opinião e sua visão sobre essas questões. E lembre-se, 22h05 estaremos aqui para o nosso pós-jogo tradicional live de domingo à noite, fechou? Um grande abraço e até daqui a pouco.